Quase em mim Ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não me conto o quanto eu gosto de você Tu coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Yeah Ah, ah Sai sem eu dizer Tanto que eu gosto Me desmancha Quanto encosto em você Yeah Oh, oh, oh O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo nos teus beijos Abraço teu desejo A mão para a calma Me encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descansa os teus segredos Da boca sai, não para É o coração que fala O laço de certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver